O Ministério da Cidadania divulgou o calendário para o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais destinados a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e MEIs. Veja agora o calendário desses pagamentos. A partir do dia 9 de abril, inicie os pagamentos aos inscritos no Cadastro Único que tem conta poupança na Caixa ou conta corrente no Banco do Brasil. Já no dia 14, inicia o pagamento aos inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e não tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Também no dia 14, inicia os pagamentos aos microempreendedores individuais, aos contribuintes individuais do INSS e informais inscritos pelo aplicativo. Já no dia 16, começam os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família. Esses pagamentos seguem até o dia 30 de abril. Para saber se você tem direito em solicitar o benefício, acesse o site auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. TV Câmara, a tela da cidadania. Tenta, a tela da cidadania. Tenta, a tela da cidadania.